O vencedor hoje ficará definitivamente com a taça Gilles Guimé. Isso porque as duas seleções já são bicampeãs. Há 40 anos, ficou estabelecido que o primeiro a vencer três vezes ficaria com ela para sempre. Foi muito importante para mim, aliás foi muito importante para abrir o placar, porque foi o lançamento da primeira revista. Tivemos a felicidade de ser a primeira revista e a revista placar saí com a revista e o Campeão, que foi o Brasil. Para nós foi muito bom, entendeu? Nós estávamos com dois fotógrafos, eu e o Lemir. O Lemir ficou no centro e eu vim para o lado para fazer a foto do lateral. Como eu tinha me alimentado com uma comida muito forte, entendeu? Na hora H me deu um tremendo desarranjo na hora de entrar em campo. Aí, poxa, eu tive que sair da fila e procurar um banheiro que estava distante para voltar. Quando eu voltei, já estava perfilando, entendeu? Por isso que eu vim por aqui.